Fala pessoal, aqui é o Ruiz Gamer, trazendo mais um Gameplay para vocês. Bom, gente, essa aqui é a série de sobreviventes, bom, como vocês podem ver, já estou com os materiais, né, necessários, bom, então vamos pegar madeira para fazer a nossa casa. Bom, galera, essa série é uma nova série do canal, eu não vou trazer mais hype para o canal porque tem problemas aí, né, como vocês podem ver, e se você gostou do vídeo dá um like, se inscreva, e eu prometo melhorar, tá, metas 50 inscritos do canal, vamos lá. Bom, vamos curtir a nossa casa. Bom, vamos curtir a nossa casa. Primeiramente. E... E assim pessoal, vocês podem dar opiniões, nesse vídeo, quais horas eu posso fazer, essas coisas. E galera, se você curte Minecraft, essas coisas, dá uma opção para o jogo que eu posso trazer aqui em novo para o canal, é isso. Eu estou pegando madeira aqui para fazer a casa. E eu volto já. Fala galera, voltei aqui com o nosso cantinho, aqui o cantinho nosso. O nosso cantinho não dá, não sei, é, tá feio, tá, mas vai melhorar. Então galera, é isso. Se você gostou do vídeo, dá um like. E se você não é inscrito, tá vendo esse vídeo, se inscreva. E... É isso. E me ajudem, por favor, nos 50 inscritos, que é a meta do canal. Então, é isso. E... Tamo junto. É nóis. Falou. Tchau. 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 Tchau.